Conhece algum passinho? Não, sei sim. Sacou? Que porra é essa? É sertanejo. Tá ligada, não? Que mano é sertanejo? Tô falando de funk. Passinho de funk. Vai, me mostra que você sabe. Funk? Poffing, você é muito ruim, né? Você nunca deu seu funk na vida, né? Então deixa eu te ensinar. Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, e quatro. Um, dois, três, quatro, a base. Um, dois, três, quatro. Nossa, que horrível! Maravilha! Dois, ae, dois, ae, dois, ae, dois, ae, dois, ae, dois.